O Hino da Reforma Protestante Amém. A verdade é teu filho aqui, como posso calar, como não me senti. Essa fé que me deixa ouvir tua voz, é a certeza da graça que leva ao céu. Amém. 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 esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Sofia já é uma seguidora de Jesus porque ela já tem a fé no Deus verdadeiro. Então, portanto, hoje é justo e correto que, confiando nas promessas de Deus, possamos então proceder com o batismo. Sofia, Chiriste da Silva, recebe o sinal da Santa Cruz, tanto na fronte quanto no coração, por afirmação do teu resgate por Cristo, o Crucificado. Assim como nós estamos, vamos nos dirigir a Deus em oração. Todo-Moderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, oramos em favor da Sofia que está aqui para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Recebe-a conforme a tua promessa. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna benção desta purificação espiritual, para que participem da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor guarda a sua entrada e a sua saída. Desde agora e para sempre. Amém. Salvador Jesus Cristo, uma conversa com o mestre da lei chamado Nicodemus, disse para ele que ninguém pode entrar no vento do céu, se não nascer da água e do Espírito Santo. Talvez essa foi uma das coisas que mais chamavam a atenção a Sofia quando a gente conversava a respeito do batismo. E ela sempre demonstrou o desejo de ser batizada no lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por isso, também, Sofia, é oportuno que você também, primeiramente, confesse publicamente a sua fé, aquilo que há no seu coração, e o desejo de servir a Deus. E eu faço perguntas. Primeiramente, você, Sofia, renuncia ao diabo, a todas as suas obras e a todo o seu procedimento? Então, responda, sim, eu renuncio. Sim, eu renuncio. Você crê em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Se assim for, responda, sim, eu creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, eu creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer continuar firme na verdadeira fé cristã, conforme a confessada na Igreja Evangelica Luterana, a qual você estudou até então, fazer uso dos meios da graça e dedicar a sua vida ao Senhor Jesus? Então, responda, quero com a ajuda de Deus. Quero com a ajuda de Deus. Sofia, Ximente da Silva, eu te batizo em nome de Deus, Pai, Deus, Filho, e Deus, Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou todos os seus pecados, fortaleça-me com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz seja contida. A Sofia já faz parte da família de Deus e agora pelo batismo ela é recebida também nessa congregação. Saudamos, uma salva de palmas. Juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos, nós vamos fazer oração para Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, desce a vida por nós para que tenhamos salvação. Para que tenhamos salvação. Por isso te seguimos como ovelhas do bom pastor. Como ovelhas do bom pastor. E nós sabemos que só Tu és o nosso bom pastor. Continue nos abençoando. E nós queremos um dia morar contigo lá no céu. Em nome do bom pastor Jesus. Amém. Amém. Viva nas promessas de meu Salvador Sempre louvor e salva, eu criei amor Vivo pelos séculos do seu amor Viva nas promessas de Jesus Viva 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 nas promessas de Jesus Deus meu mestre, me refirme, se firme nas promessas de Jesus. No evangelho de hoje que nós ouvimos em João capítulo 17, Jesus conversando com os seus discípulos, olha para o céu e diz, Pai, chegou a hora. Mas que hora, rapaz? Era a hora de Jesus entregar-se à morte de cruz em favor de toda a humanidade e depois também subir ao céu deixando os seus discípulos. Jesus estava falando em tom de despedida, mas antes da despedida Jesus fez o que a gente leu agora há pouco, na conhecida oração sacerdotal de Jesus. Ele orou pelos seus discípulos que estavam com ele, mas também orou por todos aqueles que iriam crer nele, ou seja, naquela época Jesus já orou por nós. E aqui Jesus parece fazer um relatório ao Pai Celeste desses três anos que ele permaneceu com os seus discípulos. Ele disse que lhes transmitiu a mensagem a respeito da vida eterna, do perdão e da salvação. Ele falou a respeito do Deus verdadeiro, revelando a natureza gloriosa do Deus verdadeiro e assim mesmo como o Messias, o Salvador da humanidade. E aí eu fiquei perguntando a respeito disso tudo, será que Jesus foi um bom líder? A resposta parece óbvia, mas eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês refletirem, vocês mesmos refletirem. Nós também estamos em torno de despedida do período pascal, semana que vem vamos celebrar a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, sobre os discípulos. E é claro, também hoje os confirmandos dizem adeus aos sábados de manhã aqui na igreja, a instrução da palavra. Pela de contas, despedidas, não se parte, são necessárias. Assim como Jesus fez o relatório dele, eu quero assim de maneira bem suave, ou singela e geral, bem geral mesmo, fazer um relatório desses dois anos de instrução. Em pouquíssimas palavras. Não foi fácil esse período de instrução. Para esses jovens também, para os pais acordarem todos os sábados cedinho, para vir aqui para a instrução, e eles ainda passarem boa parte da manhã estudando, aguentando o pastor de raça. Para mim também não foi tarefa simples, eu queria aguentar eles todos sabedores. Mas eu digo o porquê e os pais vão lembrar. Eu tive que fazer uma magra reunião para os pais, para ver o que estava acontecendo. Essa turma foi a turma mais silenciosa que eu já instruí como pastor. Para você arrancar uma palavra deles nem xingando adiantado. Aí isso me preocupava, esse silêncio. Eles sabem que isso é verdade. Será que eles estão compreendendo o que custava passando? Será que eles estavam interessados nas aulas? Eles tentavam no jeito de eu... Eles sempre diziam quando... Depois de muita insistência, não, pastor, tá bom, é assim mesmo e tal. Mas a minha preocupação, será que eles vão continuar na fé cristã? Meus amados, quem está na liderança de qualquer grupo, sempre almeja, pelo menos um objetivo. Alguma coisa o líder sempre almeja. Pensa sempre lá na frente. Com o tempo, é claro, o líder vai conhecendo ou aprendendo a conhecer mais o grupo. E, é claro, diante disso, o líder vai fazendo testes para ver até onde vai o limite do grupo, daqueles a quem ele lidera. Em casa, em casa, os pais impõem limites, os filhos, e é claro que também vocês instruem os seus filhos e fazem exigências para ver até onde vai a responsabilidade deles. Os filhos sabem muito bem também testar a paciência e a permissão dos pais. Todo dia assim. Todo dia. É claro que também, com os confirmandos, não foi diferente. Se a turma tem capacidade, o líder vai, de uma maneira ou outra, exigindo um pouco mais, porque sabe e reconhece que eles podem um pouco mais. Sempre visando o aperfeiçoamento, sempre visando o aperfeiçoamento. É claro que tem líderes que castigam os seus liderados, mas os líderes, bons líderes, sempre visam o aperfeiçoamento. Por isso eu digo, se você, irmão ou irmã, for exigido, alegre-se, isso significa que o seu líder reconhece que você tem capacidade e pode mais. Agora, se você nunca for exigido pelo seu líder, comece a se preocupar. Você pode ser uma Maria Móvel. A instrução de confirmandos também não foi diferente. Com essa turma, fazendo aí a retrospectiva, eu lembro que das tarefas do livro e outras tarefas extras, que eles não faziam, diziam que tinham esquecido. Eu sempre ameaçava, vou falar com os pais de vocês. Eles nunca, muitas coisas não fizeram, simplesmente não fizeram. Mas ao menos essa turma, depois de dois anos, eles estão falando um pouquinho mais. Hoje, eles conseguem conversar um pouquinho mais. Então, eu já me sinto aí por satisfeito. Mas agora é a hora da despedida. E aí eu fico me perguntando, quando se termina um ciclo da minha vida, um curso, uma preparação, até mesmo instrução, eu sempre faço uma autoavaliação. E aí hoje, essa semana foi a vez, até por tudo que a gente tem vivenciado na congregação, Minha pergunta é, será que eu tenho sido um bom líder, um bom pastor, um bom professor, para essa turma, para a congregação? Fiquei me matutando a semana inteira. E o que me consola, meus amados, eu falo de coração, é que eu sempre tenho passado, passei para essa turma, a melhor coisa, a melhor instrução que existe, que é a palavra de Deus. A palavra que é viva e vivificadora. Não minha palavra, não a minha instrução, mas de Deus. Isso me consola. É claro, se vocês perguntarem para os confirmandos, avaliem o pastor Jackson, eu tenho certeza que eles vão dizer que muitas vezes eu fui exigente. Eu não vim aqui para essa congregação para brincar de igrejinha. Eu vim aqui para dar o meu melhor. E eu sempre provoquei esses jovens a dar o melhor. Eu sempre fui de provocar as pessoas a pensarem e a fazer. E com eles não foi diferente? Ao menos hoje eles estão falando um pouquinho mais, conseguem se expressar. Eles foram silenciosos, é claro que para mim isso incomodava, mas mesmo exigindo, eles nunca foram desrespeitosos comigo. Porque eles sabiam que eu sempre quis o melhor para eles. Tanto que eu disse para os pais, agora eu sou pai mesmo, pai espiritual. Se eu precisar puxar a orelha, eu vou puxar. Não precisou, não precisou. Mas eles foram muito respeitosos comigo. Meus amados, eu obviamente não sou como Jesus. Não sou como Jesus. Mas eu procuro me espelhar em Jesus. E falando em liderança, eu lembrei de vários aspectos como Jesus, como líder, como pastor, como salvador. Ele agiu de maneiras diferentes com seus seguidores. Não se expandem, talvez você conheça um Jesus um pouquinho diferente. Veja. Jesus sentou-se à mesa com pecadores e ele escandalizou os líderes da época. O que é isso? Ele sentando com pecadores e se contaminando? Jesus interviu para que uma mulher adulta não fosse apedrejada. E disse, quem não tem pecado é o que atira a primeira pedra. Se vocês acham que Jesus é amoroso, lembre-se que uma vez ele pegou o chicote e entrou dentro do templo para expulsar aqueles que estavam agindo errado com a casa de Deus. Pegou o chicote e foi derrubando mesas. Não sei se ele acertou alguém, mas ele derrubou meses, diz o texto do Bíblio. Jesus nem sempre foi claro nos seus ensinos. Ele falava muitas vezes por meio de parábolas. Nenhum dos seus discípulos entendiam. E depois lá, todo mundo ia embora. Senhor, explica o que o Senhor quis dizer com aquela parábola. Eu penso que Jesus foi enérgico quando olhou para os seus discípulos e disse, homens e pequena fé. Eu acho que ele foi enérgico. E não foi a única vez. Ele disse àqueles que ouviam, há poucos dias a gente leu esse texto no culto, gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentar? na cura do menino endemoniado. Foi que Jesus falou isso. Falando nisso, Jesus foi rejeitado por muitas pessoas. Lá na cidade de Gerasa, ele curou um homem endemoniado. Jesus fez o bem, o que os caras da cidade fizeram? Expulsaram Jesus. Não queremos você aqui. Jesus fez o bem, expulsaram ele. Jesus também era muito carinhoso com as crianças. Ligava elas no colo, desabençoavam. Jesus sabia quem eram as ovelhas que precisavam e que queriam o colo do bom pastor. Gente, Jesus lhe voltava na cara. Ele foi insultado, cuspiram na cara dele. Ele apanhou. Ele deu a vida por todos nós. Jesus dava leite para os seus seguidores quando ainda eram crianças na fé. Mas depois ele dava comida forte porque eles precisavam aprender ainda mais. Jesus visava a salvação dos seus seguidores mas também o seu aperfeiçoamento porque a hora de Jesus subir ao céu chegaria. E os discípulos teriam que se virar. Como seria aquela hora? A hora chegou e Jesus orou pelos discípulos e para todos aqueles que iriam crer em mim. Dizia Jesus. Certa vez, diante da cidade de Jerusalém Jesus olhou para a cidade chorou e disse Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar o seu povo assim como a galinha junto com seus pintinhos debaixo das suas asas mas vocês não quiseram. Certa vez, os discípulos de Jesus os seguidores, aqueles que o ouviam reclamaram, dizendo assim o que ele ensina é muito difícil de entender. Quem é que pode aceitar esses ensinamentos? Estou falando de Jesus. Estava falando do pastor Jax ou de qualquer outro? Falou de Jesus. O que é que pode aceitar os seus ensinamentos? E aí, claro, Jesus conhecendo o coração deles disse, ou perguntou Vocês querem me abandonar por causa disso? Vocês querem me abandonar por causa disso? Uma salvação eterna para que vocês alcancem a linha de chegada e recebam o prego da vitória, da vida e salvação eterna. Foi o que Jesus pediu na sua oração Pai, onde eu estiver, que aqueles que tu me desse estejam comigo. Essa é a oração de Jesus. Portanto, penso eu Se for para dar leite ou comida forte ensinar com simplicidade ou ensinar com maior profundidade se for para levar tapa na cara pedir perdão ou perdoar chorar ser maleável ou exigente que seja que seja eu quero que no pastor de vocês eu já repeti isso muitas vezes eu repito hoje aqui O que eu quero é que vocês estejam comigo lá no céu Eu quero que vocês estejam comigo lá no céu A hora da despedida a Jornalção Firmandos chegou e é necessária Mas sob a liderança de Jesus a gente vai para o céu Vai? Confirmandos, eu quero que vocês continuem ou melhor A partir de agora vocês deem o melhor de vocês Eu quero que vocês continuem comigo Que não abandonem a fé que vocês daqui a pouco vão confirmar e aliás confirmar com cada culto Que vocês continuem nessa congregação agora com uma outra ótica Agora trabalhando em parceria mas sem esquecer daquilo que o apóstolo Pedro disse na leitura de hoje Estejam alertas Fiquem vigiando porque o inimigo de vocês o diabo anda como um leão a sua volta querendo devorar Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo Enfrentar o diabo? Sim Porque Jesus sabe que vocês podem ir além podem enfrentar o diabo Por quê? Porque vocês não estão sozinhos Dentro do coração de vocês tem Cristo Quero ver quem é que vai se meter com vocês Jesus está com vocês Ele prometeu Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Isso vale para todos vocês Isso porque vocês e eu estamos juntos e fazemos parte do mesmo rebanho do mesmo pastor que subiu ao céu e está conosco todos os dias como Ele prometeu o bom pastor Jesus Podemos ficar tranquilos Amém Confirmação Quem não sabe a confirmação é uma cerimônia festiva celebrada pela Igreja na qual cada jovem lembra o seu batismo reafirma a sua fé no Salvador Jesus e compromete-se a renunciar ao diabo servir a Deus e permanecer fiel à Igreja A confirmação é precedida por um período de instrução bíblica na qual ou no qual se estudam as verdades bíblicas da fé cristã são muito importantes para uma vivência responsável do discipulado cristão Quero convidar os confirmados a se colocarem em pé Estimados confirmados através do Santo Batismo vocês foram recebidos por nossos Senhor Jesus Cristo na Santa Família de Deus como membros do corpo de Cristo foram também depois instruídos na palavra de Deus que aprenderam as doutrinas básicas da fé cristã agora estão diante de Deus e desta congregação para confirmar publicamente a fé no Deus verdadeiro e assumir o propósito de continuar dedicando suas vidas ao Senhor da Igreja Assim sendo peço que respondam com espontaneidade as perguntas que farei como ministro da Igreja e em nome do Senhor Jesus Cristo Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Sim cremos em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Amada Igreja o que significa isso pessoalmente para vocês? Creio em Deus que me criou a mim e a todas as criaturas e me deu o corpo e a alma olhos ouvidos e todos os membros razão em todos os sentidos e a vida só certa além disso que me apareces aos sábados comida e bebida casa e lar esposa e filhos campos e árvores todos os membros suprime a importância e a minha mente de todo o necessário para o corpo e a vida protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal e tudo isso faz-me unicamente por sua paterna divina bondade e misericórdia sem o mérito ou dignidade da minha parte por tudo isso ser verdade a graça ao seu louvor servido e oferecendo e isso é certamente verdade Amados confirmados vocês creem em Deus Filho? Sim creio em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor o qual foi concebido pelo Espírito Santo nasceu da Virgem Maria que padeceu sobre o ponço Pilatos foi crucificado do morto e sepultado desceu ao inferno o terceiro dia e ressuscitou os mortos subiram aos céus e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e o que significa isso pessoalmente para vocês? creio em Jesus Cristo verdadeiro Deus gerado do Pai desde a eternidade e também verdadeiro homem nascido da Virgem Maria é meu Senhor pois é mesmo a mim o homem perdido e condenado e Deus a glória salvou-te todos os pecados da morte do poder não como ouro brato mas com seu sangue precioso sangue e sua inocente paixão e morte para que eu de pertença e que eu subvenço a ele em seu bem e os sirva em interna justiça e com a senha que eu creio a minha infância assim como ele desistou dos mortos e que eu creio eternamente isso é certamente verdade amados confirmados vocês creem em Deus Espírito Santo? sim cremos no Espírito Santo na Santa Igreja Cristã a comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna uma da Igreja que significa isso pessoalmente para vocês ou para nós? creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo no meu Senhor nem viria a Ele mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho que eu me encontro os seus nomes santificou e me concedou na verdadeira fé assim também chama como é que ilumina e santifica toda a cristandade na terra e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé nessa cristandade perdoa a mim e a todos os crentes que há e abundantemente todos os pecados e emendam a mim e a todos os mortos e emendam a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna isso é e a todos os crentes amados confirmamos vocês renunciam ao diabo e a todas as suas obras renunciamos aceitam a escritura sagrada como palavra inspirada de Deus aceitamos aceitam o que aprenderam no catecismo menor como doutrina correta e tirada da palavra de Deus aceitamos querem permanecer firmes nessa confissão de fé ter a vida orientada pela palavra de Deus fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus sim com o auxílio de Deus que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e lhes conceda força para cumprir de coração a vontade de Deus Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo dê a você o seu Espírito Santo o Espírito de sabedoria e de conhecimento de graça e de súplica de conselho e de fortaleza de santificação e de temor de Deus como o versículo lema escolhi para você Eduardo e desde o menino você conhece as escrituras sagradas as quais lhe podem dar a sabedoria que leva a salvação por meio da fé em Cristo Jesus segundo Timóteo 3 roberta Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo dê a você seu Espírito Santo o Espírito de sabedoria e conhecimento de graça e de súplica de conselho e fortaleza de santificação e temor de Deus para você para você para você escolhi o versículo segundo Timóteo 3 14 que diz assim quanto a você continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã Sara Sujano Meteiros Sara Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dê a você seu Espírito Santo o Espírito de sabedoria e de conhecimento de graça e de súplica de conselho e de fortaleza e santificação e de temor de Deus Sara para você escolhi o versículo 5 do Salmo 37 versículo curto mas muito significativo põe a sua vida nas mãos do Senhor confie nele e ele o ajudar sobre o Espírito da Silva mas mal matizada sobre o Espírito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dê a você o seu Espírito Santo o Espírito de sabedoria e de conhecimento de graça e de súplica de conselho e de fortaleza de santificação e de temor de Deus para você Sofia 2 Timóteo 3 16 pois toda a Escritura é sagrada e inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade condenar o erro corrigir as faltas e ensinar de maneira certa de vida o Senhor e o Senhor tem alguém dos demais confirmados a vida aqui à frente estimados confirmados o último palavra que eu uso tinha uma vez que eu uso essa palavra tendo feita essa confissão de fé e promessa de fidelidade a Deus como membros da Igreja Evangelica Luterana do Brasil e desta congregação convido-os a participar da ceia do Senhor Deus e de todas as bênçãos da Igreja Luterana em nome do Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém. 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 O Senhor sobre vós, levante o seu rosto e vos dei a paz. Amém, amém, amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir? Quando força doés contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da mal, toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro estarás Trevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o mestre te vê E nas tribulações ele vem socorrer Suas mãos bem te podem suster Solta o cabo da mal, toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro estarás Pois com ele seguro estarás Solta o cabo da mal, toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro estarás Pois com ele seguro estarás Pois com ele seguro estarás Pensei no meu lar 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 Senhor meu Deus Pensei no meu lar 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 Pensei no meu lar